Dá licença minha cama, dá licença, já tá tarde, meu filho são quase meia noite, vamos pra sua casinha Você tem sua casinha? Papai não comprou a casinha no seu aniversário? Não comprou a casinha pra você ser o irmãozinho? Lá é quentinho sua casinha, ai 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 ai, meu filho, olha só, é seu pai que tá falando com você, é seu papai Olha só, os cachorrinhos da rua meu filho não tem casinha, você tem casinha, você quer ficar em cima da cama Nunca tá satisfeito com o que o papai do céu deu, meu filho, você não já tem sua casinha? Não tá satisfeito não com a casinha? Você quer o que? Um apartamento? Você quer apartamento? 70 metros quadrados? A casinha não tá boa não? Casinha que o papai comprou? Vamos pra sua casinha, vamos devagarzinho, vamos, não me agrede, eu sou seu papai, quem é seu papai? Olha pra mim, quem é seu papai? Não sou eu? Então vamos devagarzinho, vamos devagarzinho, uma patinha de cada vez Olha, olha, olha só, uma patinha de cada vez, essa patinha agora, mais um pouquinho Olha, olha, isso é agressão, ai ai ai, embuste, tributo, orelha taioba, parece um gremlin Olha só, vamos sair devagarzinho, vamos Ai, ai ai, embuste, ai ai, embuste, olha, Jesus toma conta, meu filho, você tem sua casinha? Tá bom, você dorme onde você quiser, você dorme, porra Olha só, vamos lá, vamos lá